Mariana, Brumadinho e Maceió. Estas são as cidades atingidas pelos três maiores desastres ambientais nos últimos anos. Em Mariana e Brumadinho, houve o rompimento da barragem de dejetos controlada pela mineradora Vale. As tragédias somadas deixaram 289 vítimas. Já em Maceió, o afundamento do solo pela extração de salgema deixou 55 mil desabrigados. Como recomeçar a vida e quais os impactos ambientais? Para responder estas e outras perguntas, convidamos a professora Tânia Cristina Cruz. Ela é gestora ambiental e docente da Faculdade de Planaltina. Começa agora mais um NBTV Entrevista. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Professora, quando ocorreu o caso de Mariana, foi dado como um dos maiores desastres ambientais no Brasil e cinco anos depois ocorre Brumadinho. Como evitar que isso aconteça e por que isso ocorreu? Então, Rafael, é importante. Você começou a abertura da sua matéria. Você cita Brumadinho, Mariana e Maceió. Se você fizer uma linha do tempo dessas tragédias, você vai ver que em Maceió, nas redes sociais, os moradores começam a falar Olha, minha casa está rachando. Olha, está estranho isso aqui. A minha sala está afundando. É 2012, 2003, 2014. Final de 2014, janeiro de 2015, salvo engano, Mariana. Então, você vai perceber um fio condutor comum entre essas tragédias, que é a falta de monitoramento dessas ações econômicas que são vultosas. Do ponto de vista econômico, economia global, é um volume de transações que está na casa dos bilhões. Então, isso já explica boa parte da falta de cuidado do poder público em responder e atender as vítimas dessas tragédias, porque são tragédias. Então, quando você me pergunta o que fazer para atenuar, a primeira coisa é um poder público robusto, que tenha condições de bater de frente com o poder econômico global. Porque tanto Brumadinho, Mariana, quanto Maceió, com a atuação da Braskem, representam nichos econômicos da mineração que são muito fortes. Então, quando a gente olha para esse tipo de organização econômica, o primeiro patamar que tem condições de cobrar, de avaliar e de reestruturar qualquer ação econômica é o poder do Estado. É o poder público. Num segundo momento, a comunidade organizada. Mas aí, entre o poder público brasileiro e comunidades organizadas, aí é um percurso muito longo. E aí, professora, quais são os impactos nessas populações que foram atingidas? Que perderam familiares, perderam bens também? Em geral, a gente está falando de impactos ambientais, impactos econômicos, impactos psicossociais. Então, vamos destrinchar um pouquinho isso. Do ponto de vista ambiental, todo o desdobramento de uma tragédia como Brumadinho, Mariana, principalmente, que tem a ver com dejetos da mineração. Então, eu estou falando de poluição de nascentes, eu estou falando de contaminação dos solos, eu estou falando do abatimento de um contingente significativo da vida, da fauna e da flora. Então, isso por si só já é uma tragédia que a gente não consegue calcular, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico. Você tem uma desterritorialização, ou seja, essas pessoas são obrigadas a sair de suas casas, dos seus lares. O território não é só a terra, o território é toda relação cultural, étno-cultural, que você estabelece com aquele lugar. Então, você desterritorializa, você tira a pessoa do seu lar. Isso também, se a gente, de fato, for um poder público sério, beligerante, que acompanha, que cobra e que aplica a lei no seu devido termo, toda essa sequência desses problemas sociais gerados, eles precisam ser ressarcidos. Obviamente que a gente está falando de uma tragédia, certo? Então, a pessoa leva isso ao longo dos anos. Então, a função do poder público, a função de um poder judiciário atento, a função de uma comunidade, uma prefeitura que esteja ali, de fato, tentando entender o que aconteceu, é acolher. Um acolhimento estruturado. Eu tenho que falar de uma nova casa, eu tenho que falar de um novo bairro, eu tenho que falar de uma nova escola. Inclusive, as populações têm um problema muito... Tudo é programa renova. Se você pegar esses programas, estou aqui acompanhando algumas reportagens, você vai lá para Braskem, você vai lá, em Mariana, você vai em Brumadinho, Então, as empresas vêm falar de renova. Renovar o quê? Eu não quero abrir mão da minha memória, da minha ancestralidade, dos meus avós que estão enterrados no cemitério aqui do nosso bairro. Como é que você renova? Você renova isso? Entende? Você vai renovar o meu jeito de cozinhar? Você vai renovar a relação que eu tenho com o Rio? Então, assim, as empresas têm uma ideia de que basta ceder uma nova casa que o reparo à tragédia, à dor e a tudo que vem disso aí, né? Ela está resolvida. E aí é um aspecto muito sério que é o de você tentar monetizar a dor, monetizar as perdas. E olha que nem isso. Na verdade, eles conseguem fazer atento e a tempo, né? As comunidades reclamam muito disso. Elas não têm voz na negociação quando são ouvidas, né? Aquilo que elas entendem que, de alguma forma, ajudaria a melhorar ou a reparar minimamente. É importante a gente dizer isso, tá? Não tem valor em bilhões, em euros ou em dólares, né? Que repare você perder a sua vida, você perder a sua história, a sua relação com a comunidade, a relação com a natureza que lhe é circundante. É importante dizer isso. Agora, há uma reparação mínima econômica a ser feita. Mesmo nesse quesito, o poder privado econômico, ele é falho. Porque o poder público falha em cobrar, em seguir ali numa diligência de outurna de acompanhar esses reparos. E aí, falando exatamente disso, professora, como as pessoas podem recomeçar a vida delas, tanto coletivamente ou individualmente, assim, como pode... Quais as maiores chances delas conseguirem ter um sucesso nesse recomeço, vamos dizer assim? Você está fazendo uma pergunta para uma socióloga. Então, eu sou aquela pessoa que eu fui formada para pensar a geração e a gestação dos vínculos. Que é o que, de fato, nos distingue de qualquer outro modo de vida reinante aqui nessa terra. Então, vamos pensar assim, né? Depois que você perde a sua casa, depois que você perde a sua escola, depois que você perde o seu trabalho, que os corpos dos seus amigos e entes queridos estão ali soterrados por aquela lama, por aqueles dejetos minerais que não foram cuidados, que não foram monitorados, que não foram avaliados. Então, o primeiro momento é resgatar esse espaço do coletivo. Eu não consigo pensar diferente disso. Repito, como socióloga, eu sou aquela pessoa que pensa em qual é a melhor forma de fazer a gestão dos laços coletivos. E laços são pautados na confiança, na reciprocidade, na nossa capacidade de trocar. Trocar afeto, sentimento, trocar aprendizagens e gestar uma sociedade. Então, com muita clareza eu te digo que uma coisa que a gente precisa, e falo como professora universitária, falo como gestora do poder público, é permitir que essas famílias possam resgatar os laços coletivos, os laços comunitários. Então, depois de uma tragédia como essa, precisa ter um conselho comunitário ali, em que você traz um representante do poder público. Você vai trazer representante da empresa, que deliberadamente é a responsável pelo dano causado, e representantes da comunidade. Se você não tem isso muito bem articulado, muito provavelmente o que vai acontecer é você se sobrepor, seja o poder público ou o poder econômico ou privado, se sobrepor ao que de fato seria interessante, ou que minimamente representa o interesse dessas comunidades afetadas. E aí, professora, retomando um dos pontos que a senhora falou anteriormente, sobre as populações que foram afetadas indiretamente, que não moravam na cidade, mas moravam no entorno, ou dependia economicamente da fauna ou da flora, e teve o seu trabalho ou a sua vida até afetada por isso. E muitas vezes essa pessoa não tem uma indenização por não morar na cidade afetada, né? Como é a vida dessas pessoas? Como solucionar esses casos? Então, da mesma forma que, vamos imaginar ali, você tem ali o canteiro de obras em Brumadinho, toda a instalagem da barragem foi tomada, quem estava ali morreu. E aí os moradores adjacentes e municípios adjacentes vão sofrer, porque você vai perder a qualidade da água dos rios, das nascentes. Você afeta todo aquele bioma social e ambiental que está ali. Qual é a noção que a gente tem que trabalhar e tem que desenvolver no poder público brasileiro? Eu estou falando da comunidade diretamente afetada, e essa comunidade indiretamente afetada, na verdade ela não é indiretamente afetada. Qualquer um de nós que dependa dos recursos naturais para viver, estou falando da qualidade da água, do solo. Então, de repente, um tomate que você consome, que era plantado ali, nas adjacências da comunidade que está colada com a barragem, mas que eu vou vender no município do lado. Então, assim, quando a gente fala que é atingido indiretamente, tem uma ironia nisso, percebe? Então, a gente tem que ampliar essa noção do direito coletivo, da demanda ambientalmente estabelecida, porque aí, quando a gente fala de perda ambiental, Rafael, se eu posso deixar algum ensinamento nessa entrevista, não tem perda indireta quando você fala de um meio ambiente que não foi cuidado, de um meio ambiente que não foi monitorado. Todo mundo perde, em maior ou menor grau. A perda não é indireta, ela é direta. Ela é direta, ela vai impactar a qualidade da água que você está consumindo. Ela vai impactar a qualidade dos laços que estão sendo desenvolvidos, porque são pessoas que estão aqui brigando para ter de novo uma casa, uma comunidade, as suas assembleias ali reorganizadas, o pátio das crianças, e são pessoas que estão abaladas psicologicamente. A gente não cuida disso. Isso aqui seria espaço, para você ter ideia, um seminário inteiro. Qual é a qualidade de vida, saúde mental das pessoas acertadas por Brumadinho, Mariana, Maceióco, Abrasquem? Como é que é isso? Então, para você ter ideia, a gente está tão atrasada nesse debate de que nós não estamos nesse patamar de ter uma resposta das empresas de como é que elas estão tratando a saúde mental de quem teve entes soterrados pelos desastres e tem que viver com isso. Então, eu diria para você que, do ponto de vista geral, a gente fala em percas indiretas, mas se tratando de desastre ambiental, as percas são sempre diretas. Talvez mude um pouco a proporção de quem enterrou um ente, de quem pescava um peixe perto de um rio que era alimentado ali ou que atravessava a área da mineradora. Mas, assim, se você olha para os municípios e como eles estão desenhados, essas perdas vão sendo repassadas. E aí, a gente tem que reacender esse debate. Cadê o monitoramento? Cadê a cobrança? Eu não quero dar um caráter punitivo, mas, assim, você precisa responsabilizar, porque é um crime. E se eu falo de crime, há um criminoso ou há criminosos que não estão sendo identificados, consequentemente, não estão sendo responsabilizados pelo que fizeram. E a gente está aí nos bastidores desde 2014, ouvindo falar da Braskem. Mariana é uma tragédia de 2015, Brumadinho, 2019. Já estamos em 2024. E qual é a próxima tragédia? Porque essa estrutura da correção, essa estrutura da responsabilização, essa estrutura de, de fato, ter uma agenda pública que corresponsabiliza todos os agentes, prefeitura, Estado, governo federal, como é que isso, de fato, está estruturado, de modo que as pessoas que diretamente ou indiretamente sofreram com a tragédia possam se manifestar, possam se comunicar, possam colocar suas dores e ter isso minimamente atendido. Exatamente esse o ponto agora, professora. Essas empresas, elas recebem multas, têm que pagar a indenização, mas, de alguma forma, não parece ser suficiente. Já que ocorreu, praticamente, separado por cinco anos, três tragédias. E como tornar isso mais efetivo mesmo? Como melhorar? A gente tem uma legislação ambiental que é bastante estruturada, se você compara com países mundo afora. Mas a gente tem um problema severo de aplicar e monitorar a partir dessas leis. como, do lado de lá, quem causou a dor, quem causou a tragédia, tem um potencial econômico de fôlego global, então, tem aí uma troca de forças muito desigual. Então, do lado você tem a Braskem, do outro lado você tem o morador que está ali na vila, que é filho do pai do avô há 70, 80 anos, então, o morador reclamando que a casa está afundando. Mas a Braskem levantou o PIB do Estado. Então, você entende que é uma correlação muito injusta. Ela é muito injusta. Então, quando você olha para a relação das comunidades com essas empresas, são comunidades que dependem economicamente das empresas, porque elas crescem ali ao redor da empresa ou são impulsionadas ou são ampliadas na sua capacidade de dominar o território a partir dos empregos e ofertas de trabalho que as empresas oferecem. Então, é como se toda a vida da comunidade dependesse da empresa. Quando, na verdade, a empresa chega na região, ela estrutura o seu negócio, no caso das mineradoras, enfim, elas ganham aí, chegam as mineradoras. Uma mineradora, para se estabelecer, ela tem no mínimo 30 anos. Ela começa com uma cartela de exploração de três décadas. Você tem noção do que é isso? Ela tem ali 30 anos para explorar aquela jazida, aquela rocha, aquela região. Então, uma visão muito arcaica de desenvolvimento no Brasil entende que essas empresas estão fazendo um bem enorme para aquela comunidade. Só que a gente sabe que tem trabalho precário, que tem desregulamentação na forma como eles lidam com a contratação desses trabalhadores e a gente peca nesse monitoramento. Quem é o agente público que vai lá e tem que, de fato, ver se, por exemplo, se há um planejamento ambiental, de impacto ambiental que está sendo ali desenvolvido, qual é o diálogo da empresa com os representantes e os líderes comunitários. Então, a gente sabe que isso é uma engenharia muito complexa, mas que é possível ser feita, mas que a gente sabe que não acontece. Se você lê a legislação brasileira, ela disciplina, ela te dá dicas, ela organiza, tanto que a gente tem aí o direito ambiental brasileiro, ele é avançadíssimo, do ponto de vista da letra. Você lê o direito ambiental brasileiro, ele é emocionante. Aplicar, regular, corrigir, aí é um processo um pouco mais lento e é um processo que explica, por exemplo, isso. Você tem o desastre de Mariana em 2015, Brumadinho em 2019, e ficou todo mundo assim, de novo, eu, infelizmente, ouso dizer que mais desastres virão, porque a estrutura ainda é a mesma. Ela é morosa, ela não dialoga com a comunidade. Para você ter ideia, no caso de Brumadinho, a comissão local, que minimamente tentava representar a comunidade, falava em 146 bilhões de ressarcimento. Os advogados da empresa bateram na mesa e, assim, estou falando de uma negociação de quatro anos, então chegaram a 36 bilhões. Então você vê que, assim, entre o que a comunidade demandou, que achou que seria interessante, que minimamente os atenderia, e aquilo que foi pleiteado, é uma diferença muito grande. Então a gente está falando, assim, de uma queda de braços, que ela é muito injusta, mas que a gente que está no movimento e que pensa o desenvolvimento territorial a partir dos seus povos, das suas comunidades, dos seus assentados, dos quilombolas, dos indígenas, enfim, é nessa organização de base. Uma família atingida vai repercutir num nível. Uma comunidade inteira de atingidos e organizados repercute um pouco mais. Então a gente tem que ter essa dimensão da articulação comunitária. E aí, professora, para finalizar, o caso de Maceió, como a gente comentou, só foi ganhar mais notoriedade no final do ano passado, né? Quando um bairro inteiro foi engolido. Exatamente. E aí, como são 55 mil pessoas a princípio, né? Como a sociedade e a cidade de Maceió vai fazer para reagir a esse acontecimento? Se a gente tratando de um mundo com a configuração como é que a gente tem hoje, engajamento. Eu acho que é uma comunidade que tem que estar o tempo todo nas grandes mídias, é uma comunidade que tem que subir a arroba, tem que estar no Instagram, no Twitter, sabe? Tem que forçar a pauta, tem que ir para um podcast, tem que ir para as escolas, enfim, pelo menos para dizer, continua doendo, estamos sofrendo, perdemos nossas casas, não foi a casa, não foi uma rua, é um bairro inteiro que foi dragado por uma mina de sal. Como é que é isso? Com quem que a gente dialoga? Então, a dor vai continuar ali e vai continuar latejando. Então, que se organize a dor, que se organize o grito, percebe? Da mesma forma em que eles acessam, você vai ver aí propagandas interessantíssimas da Vale. A impressão que dá é que a Vale ressaciu todo mundo de Mariana e Brumadinho. É impressionante. As pessoas não estão felizes porque elas são gananciosas, as pessoas não estão felizes porque elas não estão satisfeitas e não é nada disso. As pessoas não estão felizes porque elas não foram ouvir. As pessoas não estão felizes porque ainda dói e vai doer sempre, gente. Foi uma tragédia. E é uma tragédia que ela não leva só corpos, ela leva histórias, ela leva memórias. Então, o que essas empresas precisam entender é exatamente essa dimensão. E que a obrigação moral, econômica e política delas é tentar fazer a melhor mediação possível com essas famílias. Né? Muito obrigado, professora Tânia, pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado pela audiência. continuem nos acompanhando pelo canal 15 da NET e pelas nossas redes sociais. e até a próxima. Música 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 Tchau.